Boa noite galera Desculpa o áudio Que as respostas saiam ruim Eu tava vendo esse vídeo aqui Muito pitoresco O cara falou que tava falando No Speedbox Com a Rainha Elizabeth II E detalhe No Speedbox a Rainha Elizabeth Tava falando em português Mas a Rainha Elizabeth Não falava em inglês Que Falou Que a Rússia vai perder Que o Burkut vai cair Eles vão invadir a Rússia Se nem Napoleão Bonaparte Nem Adolf Hitler Que tinha um exército muito melhor Do que o da Ucrânia Conseguiu O exército ucraniano vai conseguir É É Eu Eu fico Acabulado com A criatividade Desses caras É Mas novamente dizendo Eu não entendo essas coisas Mas Se a mulher falava em inglês Como que ela Supostamente teria se comunicado Em português Com Com Rapaz desse canal É isso aí Galera Boa noite iberal